O que fazer no pior momento do jogo, assim que teu time leva o terceiro gol do rival? Baixar a cabeça ou dizer aos companheiros para irem em frente? Diego Alves escolheu a segunda opção. Incentivaram a mão. Até o capitão Juan. Ei, vai que a gente vai empatar. E eu estava tentando animar, falando que não tinha acabado, para acreditar. Os minutos seguintes diriam que o goleiro do Flamengo estava certo. O Flamengo pode ser juntado em muitas palavras, ou em uma só. Escolha a sua. E uma palavra. Emoção. Eterna. Fla. Fla. Uma palavra. 2x0 o Mengão hoje. Uma palavra. 2x0 o Mengão hoje. Flamengoista não sabe nem contar palavras, mano. Não sabe nem contar palavras. Sul-Americana. Palavra. Diego. Tradição. História. Também poderia ser esse trecoce. Flamengoista. Linda bola para o Lucas. Dominou, bateu. Gol. Com 3 minutos de bola rolando. Tá tudo igual no Fláfluo Internacional. Lucas 1x0. Flu. E a palavra foi um defensivo que o Diego Alves. Éstase. 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 Só que o Flamengo logo empatou. O primeiro sapato não havia necessidade. Diego. Bate o Diego. Pé direito. Gol. Cobrança. Magistral de volta para empatar o Flamengo. Sensacional. Sem palavras. O clássico estava tenso. É um Flamengo reinido no Maracanã. Rendeu 11 cartões amarelos. Algumas tatuagens indesejadas. Quase um estrangulamento. Hum, te pego lá fora. Espera lá fora então. Os ânimos estão muito acirrados. Nesse Flamengo Internacional aqui no Maracanã. Ânimos acirrados e flu inspirado. Renato Chaves fez 2x1 ainda no primeiro tempo. Perfeito na subida, no tiro no cabeceio. E sangue. Uma palavra é sangue. No segundo, o tricolor ampliou. Plantamento, o Renato vai subindo. A trave entrou. Gol. De um herói improvável. Renato Chaves é o nome da emoção. 3x1. Grande vantagem o tricolor. Foi justamente nessa hora que Diego Alves puxou os companheiros pelo braço. Igueda botou o Vinícius Júnior no jogo. Na ponta esquerda, tirou o tralco e puxou o Everton pra lateral. Ora se deu certo. Vinícius Júnior de três dedos, Everton Ribeiro de calcanhar e Seude de canhota. Ah, o gol do grupo. Foi uma moção muito grande, estou muito feliz. 3x2. Jogo é esse! E o jogo sobrou 23 no segundo tempo. Pois é, havia tempo de sobra. O flu gastou algum quando o Romarinho levou um minuto pra ser atendido. Não o suficiente pra segurar a classificação. Porque aos 38 minutos, o William Arão. Um toque de cabeça perfeito. A bola bem, show a trave esquerda. E foi morrer de mansinho no fundo do gol do Fluminense. 3x3. Inacreditável. E aí quando você faz o gol que nos dá o empate da classificação, eu acho que é explodido. Fizemos um bom placar e acabamos parando de jogar. Infelizmente, acabamos tomando os gols. Enfim, não soubemos administrar o nosso placar. O goleiro Diego Alves administrou até demais. Passou mais de um minuto pra bater um tiro de meta e quase dois caídos no chão. Mas olha, me pareceu malandrade, viu? Só o goleirinho ali pra bater um tiro de meta, pro amarelo, aquela coisa. Foram mais de dois minutos, um minuto, alguma coisa. Você pode admitir que foi um migué? Não, eu tava com cãibra. Sério? Sério. Fluminense, que chegou a estar pertinho da vaga, eliminado. Faltou o quê pra segurar o 3x1? Experiência, mais uma vez. Vocês viram o que o Diego Alves fez? O Diego Alves, quando empatou o jogo, ele ficou caindo. Se houveram segurar o jogo, isso que falta pro nosso time. O meu lado treinador, comandante, lidera esse grupo. Tô orgulhoso, cara. Flamengo, na semifinal da Sul-Americana. Parabéns aos atletas, à equipe, pela entrega, pela mística. Flamengo demonstrou hoje que é fiel à sua história com raça e personalidade. Para milhões de rubro-negros, a explicação não está em apenas uma, mas em quatro palavras. Isso aqui é Flamengo.